Olá pessoal, calásio com o olhinho amarelado, aquela bolinha amarelada, a gente pode espremer? Eu sou Tiago Cesar, sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e já vi várias vezes pessoas com calásios querendo espremer a pálpebra, espremer aquele caroço. E é um ato muito perigoso. De maneira geral, não te sugiro que você faça a extração espremendo o calásio. E eu vou te dar um motivo. Se ele já tem um pertuito externo, por exemplo, ele tem um olhinho e a bolinha fistulizou para a pálpebra, você vê a saída do calásio, é possível que gentilmente uma extração seja feita porque já tem um pertuito garantido. Quando você não tem o olhinho, quando você não tem aquela bolinha visível, mas você faz a compressa quente, logo em seguida, observa que ele drena um pouco, que ele diminui de volume, o olho fica todo engordurado, todo cheio de remela grossa. Isso significa que aquele conteúdo do canal tem alguma perviedade e quando você fizer a compressa, se tiver uma leve drenagem, uma leve massagem, pode sim ajudar, pode fazer parte do tratamento. Mas você não deve forçar, espremer calásio não é uma boa prática. Toda essa drenagem venosa, toda a drenagem dos vasos sanguíneos, da região aqui periorbital, da raiz do nariz, nesse trígono aqui da testa, leva para uma circulação central muito importante. Estamos diante do seio cavernoso. O seio cavernoso e o seio cavernoso é um pulo para o sistema nervoso central. Então é possível que você que tem um calásio com olhinho, ou você que tem uma espinha na pele, na raiz do nariz, com olhinho, que você tenha até risco de morte com a pressão sobre aquela bolinha. E se ela não tem pertuito para recorrer, ela pode cair na região de drenagem e atingir a circulação central. Então lembre-se que você que tem aí o calásio, nunca esprema ele, procure o médico oftalmologista, a gente faz uma drenagem cirúrgica, a gente entra com uma medicação adequada para você, para você não ter contaminação, para você não ter nem prejuízo para a sua saúde, nem prejuízos estéticos. Espero revê-los em breve no novo vídeo aqui no canal, falando sobre calásio, sobre saúde ocular, sobre a sua saúde visual. Tchau! 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 Tchau!